Senhora, essa é a imagem do cérebro da sua filha. Tente fazer uma comparação com essa imagem que está ao lado. É possível perceber que o cérebro dela está atrofiando. Por alguma razão, o cerebelo de sua filha está atrofiando. E por causa disso, os neurônios dela acabarão morrendo. Em outras palavras, entenda como se estivessem quebrando. No início, não há sintomas claros. Entretanto, já é possível perceber uma certa dificuldade em caminhar. Ela cairá frequentemente e não conseguirá medir distâncias. E também, não conseguirá escrever com precisão. Ela não conseguirá mais falar direito. Os sintomas aparecem bem devagar, mas definitivamente, são progressivos. Minha amizade é de mil, então... Trabalhando 30 horas por mês... É que eu não sou muito bom em multiplicação. Como? Você não veio na primeira aula? Eu pensei que você não ia fazer a prova. Sério? Ah, vocês duas passaram, né? Parabéns. São as caloras do clube de basquete. Esse é o clube de basquete Takeda. Prazer. Oi, Ikeuchi. Você vai vir praticar com a gente, né? Ah, legal. Mas o nosso clube é rigoroso, então prepare-se. Eu vou estar esperando, hein? Bom, então, conto com vocês como representantes do primeiro semestre. Representantes, venham à frente. Acho que todos já sabem que haverá um torneio de coral em junho. Por que o clube de biologia? Olha só, pra ficar bem com as meninas, ou você joga futebol ou monta uma banda. Mas eu não quero ficar bem com as meninas. Tá, e que tal futebol? Ah, é aqui. Ah, não. Ouvi dizer que a chefe do grupo é linda. Ah, é sério? Ah, é da nossa sala? Sim, eu sou o Keita Nakahara. Ah, legal. E cadê a chefe do grupo? Vocês vão entrar? Vou. Eu sou o chefe do grupo Yoshikawa. Bem-vindos ao clube de biologia. Amém. 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 Amém.